Oh, meu Senhor, venho agradecer-te por ter mudado o meu ser Meu coração se alegra em adorar-te, perto de ti quero estar Venho adorá-lo, venho exaltá-lo, venho a ti prostrado, oh meu Senhor Tu somente és santo, Tu somente és digno, Tu somente amável és meu Senhor Rei dos reis e Senhor dos senhores, santo e justo Tu és Humildemente viestes à terra pra nossa vida salvar Venho adorá-lo, venho exaltá-lo, venho a ti prostrado, oh meu Senhor Tu somente és santo, Tu somente és digno, Tu somente amável és meu Senhor Como expressar seu amor por mim? Em meu lugar sofreu na cruz Como expressar seu amor por mim? Em meu lugar sofreu na cruz Como expressar seu amor por mim? Em meu lugar sofreu na cruz Como expressar seu amor por mim? Em meu lugar sofreu na cruz Venho adorá-lo, venho exaltá-lo, venho a ti prostrado, oh meu Senhor Tu somente és santo, Tu somente és digno, Tu somente amável és meu Senhor Venho adorá-lo, venho exaltá-lo, venho a ti prostrado, oh meu Senhor Tu somente és santo, Tu somente és digno, Tu somente amável és meu Senhor Venho adorá-lo, Venho? Venho adorá-lo, venho adorá-lo, venho vrem, ve stretchar.